Padre Dilonei, paroco da paróquia Cristo Rei, diz que a igreja, preocupada com a saúde da população, segue os protocolos. Nós temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Novo Horizonte, que todos os anos faz uma procissão, que se encontra no caminho, duas procissões, muitas pessoas participam, e é a grande celebração com o povo reunido. E não tem como fazer uma celebração de Nossa Senhora Aparecida sem aglomerar pessoas. É a multidão que acorre, o carinho a Nossa Senhora. Sem a procissão, vai realizar uma carreata em honra Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão. No dia do Padroeiro dos Motoristas, em julho, não foi possível, era o auge da pandemia. Sair lá desde o Trevo do Patinho, próximo do Trevo, às 8 horas da manhã, no dia 12. Viremos em procissão com Nossa Senhora, São Cristóvão, todos os que desejam abençoar seus carros, máquinas agrícolas, caminhões, todos os motoristas, as frotas de quem trabalha no transporte. E viremos em procissão até aqui, em frente à Igreja Matriz, onde teremos a bênção. Essa bênção, como todos os anos é, com distribuição da fitinha de Nossa Senhora Aparecida, e também aquele adesivo que vai no carro para proteger com Nossa Senhora e São Cristóvão. E continuamos a procissão, até próximo do Trevo da Patrolinha, e assim entendemos de atravessar a cidade. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, o Dia da Padroeira do Brasil será marcado com a celebração às 7h30 da noite. Aqui, na paróquia São Pedro, teremos missa às 8 horas, às 1h30 da tarde, às 6h da tarde, às 7h30 da noite. Também haverá momentos de bênção das famílias, das 9h às 11h, no pátio do pavilhão São Pedro. Do dia de Nossa Senhora Aparecida, a Igreja Matriz ficará aberta para orações e visitação.